Alô cliente Natura, tô passando aqui pra agradecer a vocês por um ano de parceria junto comigo, por um ano que vocês confiaram no meu trabalho, em que vocês me abençoaram, então muito obrigada mesmo. E eu fiquei pensando o que fazer pra agradecer ao meu cliente, aí eu pensei na compra premiada, foi o que eu fiz, no ciclo 16 eu falei que eu iria fazer uma cesta no valor de 250 reais e a cada 50 reais comprado o cliente entraria nessa lista, ou seja, se o cliente comprou 50 reais entrou uma vez, se ele comprou 200 reais ele entrou 4 vezes, acima de 50 reais ele entra, abaixo de 50 não entrou. E eu já tô, eu fiz essa listinha e já tenho aqui a minha lista, eu já tô com 135 pessoas nessa lista, de repente ainda aumenta um pouquinho mais, que hoje ainda é 20, ainda tem 3 dias pela frente, né? E eu vou mostrar pra vocês a cestinha que eu fiz. A cesta que eu fiz foi essa, ó, um hidratante todo dia algodão, uma colônia sintonia noite, uma colônia madeira em flor da linha Ecos e dois sabonetes todo dia. A cestinha ela passou um pouquinho o valor, mas não tem problema, isso é uma forma de eu estar agradecendo a cada um de vocês. A minha torcida vai pra quem? Vai pra cada um de vocês, eu gostaria imensamente que cada um ganhasse, mas infelizmente vai ser um só, então fiquem aí na torcida, que de dia 23 eu vou estar sorteando e vou colocar, vou gravar esse sorteio e vou estar colocando na lista de transmissão do WhatsApp, no status do WhatsApp e no Instagram. Então fiquem na torcida aí, boa sorte, Jesus abençoe e mais uma vez, ó, muito obrigada!